O projeto Nova Vida atende aproximadamente 500 crianças. De segunda a quinta-feira, são realizadas atividades com crianças e adolescentes. O projeto Nova Vida hoje funciona de segunda a quinta-feira. Nós atendemos hoje aproximadamente, é registrada no projeto, 500 crianças. 50 crianças estão entrando aí, então nós temos 500 crianças registradas. Cada turma vem duas vezes por semana, cada criança vem duas vezes por semana. E a gente trabalha com um grupo de adolescentes, em torno de 70 adolescentes, toda terça à noite. A Compassion, a nossa parceira, ela tem trabalhado muito investindo na vida das crianças. E nossa área aqui, muitos pais têm viajado, procurando emprego fora. Então nasceu no coração da Compassion o desejo de capacitar essas mães para ter seu próprio negócio, para futuramente ensinar seus filhos e crescer, ter seu próprio negócio. Então nasceu com a Compassion do Brasil. E a Vívia apareceu assim, de surpresa em nossas vidas, num programa que nasceu aí de mãos dadas. E aí a gente começou a fazer amizade e conversamos e resolvemos fazer essa parceria. Projeto Nova Vida com Vívia. Na noite da última quarta-feira, o projeto firmou parceria com o Centro Técnico Novo Estilos, tendo como principal objetivo capacitar ainda mais seus alunos. Esse projeto de capacitação para mulheres em situação de vulnerabilidade, a gente já vem desenvolvendo desde 2012 em São Paulo. Aí nós chegamos aqui e identificamos o interesse do projeto Nova Vida em estar capacitando as mães que eles já atendem os seus filhos. O projeto é um projeto muito grande, que já atua na cidade, atende mais de 300 crianças. E eles tiveram a ideia de começar a profissionalizar essas mães para que elas possam mudar a expectativa do futuro delas e tornarem as futuras empreendedoras aqui da cidade. É porque elas já estão cadastradas dentro desse projeto social, junto com a igreja. A igreja faz a captação dessas mulheres, ela acompanha as crianças. E aí foi identificado que muitas delas não têm ainda uma profissão, uma qualificação e através do projeto isso se tornou possível. Olha, inicialmente a ideia é capacitar 20 mães do projeto, desse projeto social. E a expectativa é que através disso daqui elas consigam mudar a vida delas, né? Porque muitas vezes elas não têm oportunidade, porque falta ainda estudo, faltam algumas coisas que o mercado busca. E através dessa capacitação elas vão poder mudar a história delas até mesmo dentro de casa. Sempre é possível recomeçar. E um dos primeiros passos é através da educação, tá? E a educação ela é capaz de mudar qualquer história. Por isso, se dirigam até o projeto, conversem com a ID Carla lá, com os outros administradores, tá bom? Para que vocês também possam ter acesso a esse programa. Olha, na verdade o projeto Nova Vida, ele está cocheando 95% do curso para eles. Então, todo o material que vai ser utilizado dentro do curso, está sendo cocheado pelo projeto. Inclusive os uniformes, material didático, tá? Os alunos eles custeiam apenas 50 reais por mês deste curso. Os demais é tudo cocheado pelo projeto. Movimentos circulares. A princípio vai parecer difícil, mas como a gente vai fazer todos os dias, não vai ficar difícil, porque a gente vai aprender na repetição, tá? Depois é a ponta dos dedos. Depois articulações. Quem lavou a articulação na vida aqui? Ninguém, né? E por último, os pontos. Tá? Aí é que nós vamos enxaguar. E secar com papel toal. Fácil, né? A mão só está lavada de verdade e sem micro-organismo. Patrícia é aluna do Centro Novo Estilos, enquanto o seu filho faz parte do projeto Nova Vida. Ela conta um pouco dessa experiência que, segundo ela, tem sido muito boa para ambos. Sim, tenho um filho que tem 11 anos, faz parte do projeto Nova Vida, desde o começo do projeto, que elas passaram fazendo as matrículas e a gente investiu, né? Porque em vez dele estar na rua, ele está no projeto. Ele vai e ele se socializa com as outras crianças e foi muito bom, é um benefício muito bom para eles. Bom, a oportunidade é única e é sempre bom a gente aprender coisas novas, né? E foi uma oportunidade que caiu do céu para a gente, porque um curso, uma capacitação é muito difícil. E quanto mais profissão a gente tiver, melhor. E sem contar que a gente pode trabalhar em casa e estar ali também cuidando dos filhos, né? Então, é ótimo, é uma oportunidade excelente. É uma expectativa muito boa, porque é um mercado que cresce a cada dia, né? Em todo lugar você vê que precisa de pessoas. Então, a gente tendo capacitação, sendo capacitada um profissional excelente, com certeza a gente vai ter uma oportunidade melhor. Então, a gente vai ter uma oportunidade melhor.